Hoje você vai aprender o crochê de modo fácil e simples, com o básico e até um pouquinho mais, pra você tecer praticamente qualquer peça que você desejar. E você pode usar do crochê pra fazer as suas próprias peças, pra sua família, pra presentear, como renda extra, como profissão ou mesmo como terapia. Sim, artes manuais como crochê ajudam a desestressar, a desenvolver a coordenação e agilidade manual, a atenção e a criatividade. E pra crochetar, você precisa de três coisas. Fio, agulha de crochê compatível e uma tesoura. Todo novelo traz a numeração da agulha para tricô e crochê. E você pode começar com essa indicação, ou uma numeração acima. E depois, teste outras numerações, pra cada tipo de fio e ponto escolhido. Aqui, por exemplo, a indicação é até dois e meio, e eu tô usando uma agulha de quatro milímetros. Já se você usar agulhas muito menores do que o indicado, vai enroscar, puxando muito o fiozinho do próprio fio. Se essa é a sua primeira vez crochetando, vai ser mais fácil começar com um fio mais grosso, como do tipo lã ou um barbante. E gostando e querendo continuar a crochetar, vale adquirir um conjunto básico de agulhas. E lembre-se que você pode alterar a velocidade aqui do vídeo pra acompanhar a execução mais lentamente. E a gente começa com o modo de segurar na agulha. E não tem um jeito certo, cada um acaba se adaptando de uma maneira. Eu sou destra e seguro dessa forma, meio que como se estivesse segurando uma caneta. Todo o trabalho começa, em geral, com as correntinhas. E pra isso, colocamos a ponta do fio para o lado de fora, esticamos um pouquinho o fio, colocamos a agulha por baixo, fazemos uma torção e laçamos o fio para dentro. Puxa, e cuidado pra não deixar o primeiro elo tão apertado, senão vai ficar difícil aqui colocar o último ponto. E segue laçando, ou seja, puxando o fio para dentro. O ponto alto é usado na maior parte dos trabalhos. Usamos as correntinhas como o primeiro ponto, que será a altura do seu ponto. Em geral, são três. Então, vamos fazer uma laçada entrando por baixo do fio. Introduzir a agulha na quarta correntinha. Puxa o fio, e vai laçar, tirando dois, depois mais dois elos. E tá feito o seu ponto alto. De novo, laça, introduz, tira dois, tira dois. E detalhe, você pode laçar na correntinha em cima ou embaixo. Ou seja, deixando dois elos para cima ou dois para baixo. Eu prefiro laçar a correntinha de cima. E no geral, fica mais bonitinho pegando assim. Fiz aqui uma amostra. O primeiro aqui é pegando o arinho de cima. E veja que embaixo, ele fica mais onduladinho. Já o outro, aparece mais o ponto desde a base. A textura também muda. Atrás, o primeiro, ele fica mais uniforme. Já o segundo, mais grosso. Ponto meio ou ponto meio alto. Esse ponto, ele é mais baixinho. Então, você pode usar duas correntinhas como ponto de base. E laçar na terceira pra fazer o ponto. Mas, de novo, depois, observe a altura que fica o seu ponto. E ele é igual o ponto alto. Só que, vamos dar uma laçada. E ao invés de tirar dois e mais dois, como no alto, vamos tirar os três juntos. De novo, laça, introduz e tira, passando pelos três elos da agulha. Ponto baixo. Nesse ponto, usamos só uma correntinha de base. E colocamos aqui, então, na segunda. Esse não tem uma laçada inicial. Nós introduzimos direto a agulha, puxamos o fio e laçamos os dois elos da agulha. Pra mostrar o baixíssimo, eu vou usar aqui o exemplo de uma diminuição num trabalho. Aqui, eu quero começar lá no quarto ponto. Então, eu vou caminhar com o baixíssimo. Então, a gente introduz e puxa. Introduz e puxa. Sem nenhuma laçada. Usamos também o baixíssimo, além das diminuições, pra união de trabalhos. Chegamos ao fim dos quatro pontos fundamentais do crochê. Eu vou incluir mais um aqui, que é uma variação do ponto alto. É o ponto alto duplo. Ele é um ponto mais alongado. Então, nós usamos a base de quatro ou cinco correntinhas, conforme o tamanho do seu ponto. E nesse, ao invés de uma laçada inicial, nós vamos dar duas. Uma, duas. E vai laçando, tirando de dois em dois. Uma, duas, três vezes. De novo, laça. Uma, duas. Introduz. Puxa o fio. Laçando de dois em dois. Alguns trabalhos ficam mais bonitos com o ponto solto, folgado. Já outros, com o ponto mais firme, com o ponto mais justo. E pra um ponto alto mais solto, você pode alongar bem a laçada e deixar a mão mais livre. Já o ponto mais justo, você pode deixar a segunda laçada mais baixa, como se fosse uma escadinha. Não deixe tanto as argolas abertas e ajuste. Tensione mais em geral. O número da agulha também ajuda muito nessa regulagem da tensão dos pontos. Números maiores para pontos mais folgados e menores para pontos mais delicados. Ao chegar ao final da carreira de um trabalho contínuo, vire o trabalho e recomece com o número de correntinhas necessário. Nas carreiras, nós pegamos, em geral, o ponto aqui, bem por dentro do elo, onde é mais folgadinho. E treine pra que você tenha uma uniformidade nos pontos e deixe o seu trabalho bem bonito. Para os trabalhos circulares, nós podemos começar com as correntinhas, fechando com o baixíssimo. Ou fazer o anel, ou chamado círculo mágico. Para o anel, ponta para a sua frente, passa o fio pelos três dedos, fazendo um X, e segura ali com o mindinho. Puxa com a agulha para baixo, o fio de trás, e laça o fio. E puxa. Tanto nessa forma, como na das correntinhas, você vai subir três correntinhas pra começar com o ponto alto, por exemplo. E vai preencher o círculo com o número de pontos solicitados no seu trabalho. Fecha com o baixíssimo. Na terceira correntinha. E sobe três correntinhas novamente, recomeçando. Quando fazemos trabalhos circulares, suplás, toalhinhas, toucas, em ponto alto, nós notamos a emenda. Ou seja, ali, quando nós mudamos de carreira. Que fica com uma cicatriz das correntinhas aparentes. E existem algumas formas pra disfarçar essa emenda. A cada carreira, ao invés de subir as três correntinhas, você vai puxar a correntinha para trás no primeiro ponto. Ajusta. Volta para o mesmo ponto. E faz ali um ponto baixo. E sobe duas correntinhas e prossegue com o trabalho. Eu não gosto muito de seguir uma contagem de pontos para trabalhos circulares. Eu acho chato, fácil de se perder. Além de muitas vezes não dar certo, embabadando. O trabalho também acaba ficando muito marcadinho. Então, eu sigo o modo um pouco mais livre. Eu digo que intuitivo. Onde na segunda carreira, eu dobro o número de pontos ali da primeira. E a partir da terceira, nós vamos dando aumentos conforme a própria inclinação dos pontos. E aumento é um ponto a mais no mesmo lugar. Então, é bem simples. Conforme a inclinação, nós colocamos um aumento. E conforme o trabalho vai crescendo, menos aumentos vão sendo necessários. Mas sim, experimente também seguir um gráfico de aumentos como esse aqui. Chegando ao fim do trabalho, faça mais uma correntinha, corte o fio, sempre deixando um pedaço. E puxa. Esconda esse fio por dentro do trabalho. Você pode também dar mais uma laçadinha. E continuar a entremear o fio. Pode também usar uma agulha um pouco mais fina. Ou mesmo uma agulha de costura. Do tipo tapeçaria. Fazemos isso com todos os fios soltos que houverem no trabalho. Quando precisamos desmanchar um trabalho finalizado, nós vamos buscar essa ponta final e ir soltando ela. A ponta inicial não se desmancha. Nós podemos, inclusive, cortar correntinhas iniciais a mais. Por exemplo, sobraram aqui, sobraram correntinhas na quantidade de pontos que eu precisava. Então, eu corto aqui e vou desmanchando o fio até o início e puxo. Quando termina o fio ou há um defeito na meada e precisamos unir. Usamos essas formas seguras e que também não dão volume ao nó. Faz um X e transpassa. E transpassa o segundo pelo lado contrário. Se o fio for muito escorregadio, muito acrílico, muito poroso, prefira essa forma. Deixe os dois fios paralelos e dê o nó em cada ponta. E puxe. Sempre deixe esse nó no avesso da peça. Pra isso, você pode ajustar os pontos anteriores, se necessário. Pra união de trabalhos, como squares, blusas, podemos fazer com agulha de crochê em ponto baixo ou baixíssimo. Ou costurar com agulha de tapeçaria. E depende muito de como você quer o resultado, a aparência desse trabalho. Podemos laçar os dois elos, ou somente os internos, ou mesmo os externos. O mais comum é que a gente lace somente os internos. Em colchas, pode ficar também a mostra. No direito da peça, sendo um fechamento decorativo. Ou finalizar as carreiras, já entremeando os pontos. Há muitas maneiras. E você pode procurar tutoriais aqui mesmo pelo YouTube. E é isso. Simples, não? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui pra mim nos comentários. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva, clicando à direita aqui do vídeo. O seu like, inscrição, curtida e compartilhamento são muito importantes aqui pra permanência e continuidade deste trabalho. Clique sobre o Microstine abaixo e veja os outros vídeos aqui do canal. Clique sobre o Microstine abaixo.